Hoje no oferecimento das lojas MM, começando mais uns 5 minutos da chácara Aquele resumão onde a gente fala aqui da chácara pra vocês, mas hoje não é da chácara Hoje é de uma coisa que eu vivi, né, foi uma experiência que eu quero compartilhar com vocês Eu tenho registros disso e quero deixar registrado aqui Uma realização de um sonho que foi participar da Praça É Nossa Eu quero deixar de cara que foi um agradecimento também ao amigo Diogo Portugal A primeira indicação que eu, a primeira vez que eu apareci na praça foi a indicação do Diogo Portugal E sempre um nervosismo, nem toda a gravação foi legal Tem aquela que a gente já falou, a gravação quando a gente perdeu o caquinho, que eu tava lá E a cabeça... Isso foi um dia depois, né, que ele morreu Um dia depois, um dia depois e eu lembro muito bem que eu tinha 7 minutos pra fazer e não fiz, fiz menos Tava nervoso, tinha chorado bastante, mas vida que segue e eu tentei entregar o melhor, o máximo E foi legal, mas a primeira vez que eu gravei, que eu até... Que eu até fiquei bastante nervoso Que era a primeira vez que eu ia sentar no banco lá e encontrar o Carlos Alberto E querendo ou não, o cara é um ícone ali da TV e a gente que assistiu o programa Desde criança, né? Quem nunca? Quem nunca? É... Na infância assistia Praça Nossa com os personagens clássicos E daí, você acha que na minha cabeça, me imagino, sentado ali? Ah, quando criança... Ah, eu esqueci quando eu cresci Não, eu quero ser humorista do Banco da Praça Nossa Nunca na minha cabeça Você não imagina, né? Não imagina Mas fui bem acolhido pra caramba Meu, sensacional Continuo gravando na praça É... Mas ainda assim, sempre é mesmo o nervosismo Sempre é mesmo o mesmo desafio É... Seu Carlos Alberto, muito generoso Muito... Muito, assim... Um talento também, até hoje, né? Impressionante como ele... Ele consegue fazer com maestria o que ele se submeteu a fazer E toda a equipe deles lá, né? Toda a equipe deles lá Deve ser um time, assim, que trabalha junto há bastante tempo, né? Estão desalinhados já Estão desalinhados E o meu agradecimento especial a vocês também Que, querendo ou não É... Se um artista tem uma carreira sólida Onde ele continua... Que ele vai galgando E vai trabalhando E vai se sustentando A base é o público A base é quem consome aquele produto Aquele personagem Então eu fico em agradecimento a vocês aqui também Por esse... Esse efeito histórico na minha vida Que foi tirar o personagem Carmo lá do quartinho dele E colocar sentado no banco da praça É nosso Que é o maior programa no ar Em atividade na Terra Brasileira Mais antigo, assim E o Carmo tá se achando agora, né? Nem aparece mais Ah, o Carmo tá lá Solando agora com o Cris Pereira Com o Matheus Ceará Diz que tá assim com o sangue, assim, ó Diz que tá assim Já tá devendo dinheiro com o sangue, já... Meu Deus... Já tá devendo dinheiro com o sangue É, porque o Jucabala já cortou ele, né? Ele não vai pagar o Jucabala nunca mais E você tá curtindo a nossa participação na Praça é Nossa? Compartilhe, marque os amigos E vem muita novidade por aí Hoje eu resolvi nesse resumo Um dos 5 minutos da chácara Aqui contar um pouquinho pra vocês De como foi a experiência De participar e estar participando Da Praça é Nossa aí Pra mim era um sonho E quando você lhe corta o nosso Da Praça é Nossa e tudo aí Comenta e compartilha Porque vocês fazem parte disso aí Beleza? Deixe seu like, seu joinha Compartilhe esse vídeo E até o próximo Falou! Eita! Vila ré! Vila ré! Deus que abençoe! Se os dias chegar lá em casa Fizem com os pés sujos na casa Sem de barro Ela falou Você e teu pai não vale nada! Ele não vai nem na casa, sabe? Coitado do pai da gente Você sabe que a pessoa é pobre Quando o cachorro avança nela na rua O cachorro não avança em pobre A sua banda... O cachorro não avança em pobre Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL